O dia começa com a informação e agilidade que você precisa. Logo cedo, Gilberto Ribeiro traz as principais notícias de Curitiba e região e dados atualizados da saúde no estado. Primeiro Impacto Paraná, amanhã às 7 da manhã. A edição desta segunda-feira começa com os fatos que agitaram o setor policial nas últimas horas. Na capital, um homem de 30 anos foi morto com 5 tiros no peito. A vítima já tem passagens por homicídio e usava tornozeleira eletrônica. A polícia suspeita que o crime tenha acontecido durante uma emboscada em um beco no bairro Vila Baíra. A vítima foi identificada como Carlos Alberto dos Santos Pereira. Também em Curitiba, uma família foi acordada por um carro desgovernado. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motorista perde o controle do carro. Segundos depois, ela desce e nota o estrago que causou. Ela assumiu que se perdeu no volante e pediu desculpa. Ela ficou bastante nervosa, sabe? A mulher foi presa em flagrante por estar alcoolizada. Os policiais contaram que ela confessou ter saído de um bar momentos antes do acidente. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local, realizou o exame do barfômetro, constatando 0,50, ou seja, bem acima do permitido legalmente, que é 0,30. Em virtude dessa constatação, elaboramos a prisão em flagrante da condutora do veículo. Na sequência, ela apagou fiança e foi colocada em liberdade. Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal, hoje pela manhã, em Irati. Ao perceberem que seriam abordados, os dois ocupantes do caminhão fugiram. A droga estava escondida debaixo de sacos de aveia. A PRF estima que a apreensão valeria mais de um milhão de reais. Em Piracuara, a polícia começou a investigar um incêndio que deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas. O terreno tinha quatro casas da mesma família. O fogo consumiu duas casas de madeira por volta das seis horas da manhã de sábado. A câmera de segurança da rua registrou a fumaça. Em uma das casas, estava a Maria Angélica, de 34 anos, que morreu no local. O esposo dela, William, teve 50% do corpo queimado. E o filho do casal, de apenas quatro anos, também ficou ferido. Ele é o paciente mais grave, com 40% do corpo queimado. Está internado com queimaduras de segundo e terceiro grau na UTI do Hospital Evangelico. As outras mulheres ficaram feridas tentando ajudar os parentes. William é filho do agente penitenciário Lourival Souza, de 49 anos. Lourival foi executado em casa no dia 12 de agosto. A polícia espera conseguir mais imagens de câmeras de segurança para investigar o incêndio. Estamos investigando para saber se foi criminoso ou não esse incêndio, ou se atentaram contra a vida do filho do Lourival. Hoje à tarde, a Polícia Civil descobriu uma casa que funcionava como um depósito de produtos roubados, na região metropolitana de Curitiba. Confira em mais uma rodada de informações. A Polícia Civil encontrou centenas de produtos roubados dentro de uma casa em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, no início da tarde. Parte da carga encontrada é de produtos hospitalares que foram roubados ainda hoje. Um casal com tornozeleira eletrônica foi identificado, mas fugiu do local. Perto de Guarapuava, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 27 anos que transportava 69 quilos de maconha em uma caminhonete. A droga estava escondida em compartimentos atrás da proteção da caçamba. Uma mulher foi atendida e resgatada pela equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, hoje à tarde, em Araucária. O corpo de bombeiros foi chamado para atender uma explosão em residência causada pelo vazamento de gás na cozinha. A moradora teve metade do corpo queimada e foi encaminhada para o Hospital Evangelico em estado grave. Um restaurante de Londrina amanheceu com um vidro de uma das portas quebrado. Mensagens escritas na calçada e restos de ovos nas paredes. Algumas pessoas também foram para a frente do restaurante para protestar. O protesto aconteceu depois que viralizaram nas redes sociais imagens do dono do local jogando água perto de um morador de rua. O empresário tentou se explicar. Simplesmente eu estava só lavando a minha calçada porque tinha um cheiro muito forte, um odor muito forte. A semana começou com a confirmação de mais 30 mortes e 370 infectados pelo novo coronavírus no estado. Entre sábado e domingo, a Secretaria Estadual da Saúde havia confirmado que 29 pessoas tinham perdido a vida para a Covid-19. Agora, o total de casos confirmados é de 184.806 e o de vítimas subiu para 4.619. Curitiba acumula quase 39 mil casos. Em seguida, está Londrina com 11.301. Cascavel confirmou 7.931 diagnósticos positivos. Maringá, 7.907. Foz do Iguaçu, 6.591. Ponta Grossa, 4.288. Paranaguá tem quase 4.200 casos confirmados. Em Araucária, o número de infectados passou dos 4 mil. São José dos Pinhais tem 3.966. E Colombo está com 3.646 casos. A Prefeitura de Cascavel anunciou hoje que vai liberar as aulas presenciais nas escolas particulares da cidade. O novo decreto deve ser publicado amanhã. O texto autoriza as atividades extracurriculares a partir desta quarta-feira, dia 7 de outubro. As aulas dos anos iniciais do ensino fundamental podem ser retomadas no dia 14. E o ensino infantil para crianças até 5 anos pode retornar a partir do dia 21 de outubro. Mas as escolas particulares que decidirem retomar as atividades terão que cumprir uma série de medidas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus. E depois do intervalo, a greve do transporte coletivo em Cascavel e os gols da rodada. Boa noite para você que está aqui ligadinho com a gente. Olha só, a Niki Janesco, a Rita de Cássia Pereira Fernandes, Zezinho Brinquedos, Tanara Guever. Eu sempre erro o teu sobrenome, Tanara. Eu posso ter 70 anos de Rede Massa que eu vou errar o sobrenome dela. A Dil Tavares está com a gente também, Adão Skori conosco, José Ferreira, Tanara Guever. Eu sei, na verdade, no fundo eu sei, mas eu erro aqui, não sei porquê. Quem está com a gente também, José Ferreira, é a Tanara Guever. Rita de Cássia Pereira Fernandes. O Daniel Graneman Ribeiro está aqui conosco. Tem gente de Palmas, viu? José Ferreira lá de Palmas. Já, já a gente volta a conversar. Ping-pong, né? All right. Trabalhadores do transporte coletivo lá de Cascavel entraram em greve esta manhã. Eles alegam que estão há 10 meses sem reajuste de salário e há 7 meses sem receber o vale alimentação. O salário estaria defasado em 2,59%. Por outro lado, as empresas responsáveis pela frota disseram que perderam 95% da receita por conta da pandemia e que o número de usuários caiu 50%. A paralisação é por tempo indeterminado. Em nota, as empresas informam que consideram a greve ilegal e abusiva. Em São Miguel do Iguaçu, uma operação de combate à corrupção teve como alvo a Prefeitura. Os crimes estão relacionados com a venda de pedras e locação de caminhões e máquinas para o transporte. Pelo menos um homem foi preso e alguns materiais foram apreendidos na casa dele. As ações fazem parte da Operação WO, que tem como alvo uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações. A divisão de combate à corrupção da Polícia Civil deu início à Operação WO em novembro do ano passado. Na época, uma ex-vereadora foi presa. A polícia também investiga algumas empresas que estariam envolvidas nos crimes. De acordo com denúncias, as empresas suspeitas firmaram contratos com a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu de aproximadamente 19 milhões de reais entre os anos de 2013 e 2019. Em Pato Branco, a Prefeitura decretou o luto de sete dias pela morte de Frei Policarpo BR. O franciscano morreu ontem de manhã na Casa Paroquial da Matriz São Pedro Apóstolo. Ele tinha 96 anos, dos quais 70 dedicados à igreja. Milhares de fiéis, amigos, religiosos e admiradores de Frei Policarpo passaram pela Igreja Matriz de Pato Branco para se despedir do religioso. Frei Policarpo não fazia mais celebrações, mas continuava ativo. Ele é considerado um desbravador dos meios de comunicação da região sudoeste. Fundou uma televisão local e ainda era atento às novidades do setor. Quando se pensou um canal de televisão, quando se pensou uma rádio, uma potência maior, junto com outros grandes comunicadores, o Celeste também, a gente vê no Frei Policarpo ousadia em pensar grande. A mulher do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, Margarita Sanzoni, saiu hoje do hospital onde esteve internada por oito dias. Ela está bem e foi para casa. Ela e o marido estavam com pneumonia causada pela Covid-19. O prefeito ficou três dias internado e recebeu alta na quarta-feira passada. E hoje a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 290 casos em Curitiba e que mais 11 moradores perderam a vida para a Covid-19. Ao todo, são quase 45.400 diagnósticos positivos na capital. 1.326 pessoas já morreram. A taxa de ocupação nas UTIs SUS, voltadas a pacientes com a doença, está em 70%. 40.545 pessoas se recuperaram desde o início da pandemia. Só uma correção, o nome da mulher do prefeito aqui de Curitiba é Margarita Sanzoni. Atlético e Curitiba não foram bem na rodada do final de semana. O furacão perdeu a invencibilidade e depois de cinco jogos. E o coxa foi pressionado pelo São Paulo em pleno Couto Pereira. Um empate dentro do Couto e a permanência na zona de rebaixamento. Com cinco minutos, Robson acertou este lindo chute na cobrança de falta. 1 a 0. A partir daí, virou um ataque contra a defesa. O coxa recuou e a pressão do São Paulo foi total. O empate só não veio no primeiro tempo por causa do impedimento milimétrico de Pablo. Outro impedimento anulou o gol de Brenner. Mas no segundo tempo, a cobrança de falta de Daniel Alves encontrou o braço de Bruno Moura. Pênalti que Reinaldo bateu e empatou. Alívio coxa branca com o empate, mas o futebol depois de um mês com o novo técnico ainda é frustrante. Não é tão simples assim. Você dá um padrão de jogo para uma equipe que está se remontando. É com essas pequenas dificuldades que eu estou enfrentando e que eu vou resolver isso em um mês. Com 12 pontos e dentro da zona de rebaixamento, o Curitiba enfrenta o Grêmio fora de casa na próxima quarta-feira. Contra o Flamengo, o Atlético teve nove mudanças em relação ao time que empatou pela Libertadores no meio de semana. A ideia era poupar os jogadores. E olha que no primeiro tempo os exervas deram conta do recado. O furacão foi mais perigoso. Mas no segundo tempo, com Everton Ribeiro em campo, o Flamengo deslanchou. As chances de gols se multiplicaram, até que a zaga falhou e o artilheiro Pedro aproveitou. Na sequência, Léo Gomes colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique converteu. O furacão ainda tentou reagir. De cabeça, Renato Kaiser marcou o primeiro gol dele pelo clube. Mas na tabela com a rascaeta, Everton Ribeiro chutou, a bola desviou em Zé Ivaldo e matou o goleiro Santos. Final, Flamengo 3, Atlético 1. O Atlético é o décimo segundo colocado com 14 pontos. A equipe volta a campo na quinta-feira contra o Ceará na Arena da Baixada. E pela Série B, daqui a pouco, às 8 da noite, o Operário enfrenta o Oeste, que é o último colocado na competição. O jogo é na Arena Barueri, lá na Grande São Paulo. E amanhã, o Paraná Clube recebe o Náutico, em Curitiba, às 7h15 da noite. Em breve, os moradores de Bandeirantes vão ver a conta de energia diminuir. Quem não quer isso, né? Até o final do ano, a primeira usina solar da Coppel começa a operar lá na cidade. E no litoral do estado, os portos do Paraná começaram o mês de outubro com o maior número de equipamentos de tragagem operando de forma simultânea no Brasil. São sete unidades em atividade ao mesmo tempo. O trabalho em conjunto da frota é inédito no país e agiliza as obras de manutenção da profundidade nos portos de Paranaguá, em Diatonina. A dragagem retira sedimentos que se acumulam no fundo do mar e é fundamental para a segurança da navegação. O investimento é de 403 milhões de reais. São recursos próprios da empresa pública paranaense Portos do Paraná. O contrato teve início em 2019 e as atividades seguem até 2023. Desde o início dos trabalhos, já foram dragados 5 milhões e 400 mil metros cúbicos de sedimentos para os portos paranaenses. A dragagem simultânea permite que os serviços sejam finalizados em um menor tempo, o que diminui os impactos nas operações. No município de Bandeirantes, no norte do estado, a primeira usina solar da Coppel está em construção e recebe a parte final das estruturas e módulos fotovoltaicos. A linha de distribuição, que vai conectar os parques geradores à rede da companhia, também já está em fase de implantação. O sistema vai ter potência instalada total de 5,36 megawatt pico, que é a unidade de potência de energia fotovoltaica. A primeira fase deve entrar em operação ainda em 2020. Os parques em Bandeirantes vão funcionar em regime de mini geração distribuída, em que a energia gerada é utilizada para compensar o consumo de energia elétrica, o que resulta em desconto na fatura do consumidor. Outubro é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. E você sabe o que é? Tem cuidado da sua saúde? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam e formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, por isso a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Mas tem tratamento, isso é importante, e a prevenção e detecção precoce são essenciais para reduzir o índice de mortalidade da doença. Então, mantenha os seus exames em dia, faça o autoexame e previna-se. Última pausa no Notícias da Massa e na volta o mistério que surgiu em uma plantação de São José dos Pinhais. Gente, olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse mistério. Lá em São José dos Pinhais, você já ouviu falar em agroglifo. São aquelas marcas, aqueles desenhos que aparecem em plantações, já apareceram desde os anos 70 em várias partes do mundo. E agora, aqui na região metropolitana de Curitiba, tem intrigado a população. Olha aí, o som do mistério. E eu quero que você deixe o seu comentário na live, se você já viu alguma coisa parecida, já teve algum contato, ou já teve alguma situação envolvendo seres de outros planetas, algum avistamento. Tem muita gente que vê OVNI, acredita, jura que viu objeto voador não identificado. Então, deixa aí a sua participação na nossa live sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, os detalhes sobre essa situação aqui de São José dos Pinhais. Eu não sei o que aconteceu por lá. Não tem explicação, pelo menos até o momento. Essa semana, especialistas vão até lá e vão fazer toda a investigação para tentar descobrir o que aconteceu nessa plantação. Então, não sai daí, que daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Vamos falar também da previsão do tempo, né? O calorão continua, tem cidade, Jacarezinho, que vai ter 41 graus amanhã, né? Muito calor. Isso na sombra. Então, daqui a pouquinho a gente fala de tudo isso. Obrigado a você que está aí com a gente. 7h37 da noite. Vamos lá, então. Vou voltar com a hora, beleza? 7 horas e 37 minutos, a onda de calor que veio com tudo na primavera trouxe, claro, incômodo para muita gente. Mas tem sempre quem sai ganhando. Nesse caso, é quem vende e instala ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. As temperaturas foram lá para cima nos últimos dias. E todo mundo correu para tentar dar uma refrescada. A Elaine foi uma delas. A professora quer comprar um ar-condicionado. E eu vim aqui para negociar para levar um outro ar. Só está um pouquinho caro, mas isso daí, né? Apesar desta loja ter preparado o estoque, alguns itens acabaram rapidamente. Os preços estão lá em cima. Está bem difícil mesmo. Tem que procurar as minhas concorrentes. Nesta loja de eletrodomésticos, as vendas de aparelhos para refrescar dispararam. Em apenas um dia, o gerente contou que foram vendidos 88 equipamentos. Eu recebo mercadoria todos os dias pela manhã. E isso vai esgotando no decorrer do dia. E um produto específico que eu não tenha, a gente ainda consegue fazer pedido pelo nosso depósito. Aí a entrega acontece em um ou dois dias. O calorão também vai ajudar a espantar a crise na empresa de manutenção, locação e venda de climatizadores. Geralmente, o faturamento é maior do começo da primavera até o fim do verão. No ano passado, foram feitos 750 projetos de climatização. Como as temperaturas mais altas vieram mais cedo, a expectativa também é de lucros antecipados. Primeira brisa quente, ela já traz um aumento. Então, os nossos meses realmente de maior venda começam em setembro. A gente tem um aumento bem expressivo em setembro. E vai parar isso lá em abril. Então, a gente está vivendo aí o nosso forte. Curitiba não é para os fracos. Após um friozinho de 18 graus no domingo, a segunda-feira foi de calor de 30 graus. E amanhã as temperaturas por aqui seguem em elevação. Dá só uma olhada. O clima permanece seco. O dia deve começar com 17 graus. A tarde, a máxima, chega aos 32. Na quarta, a presença de nuvens aumenta e o termômetro vai dos 15 aos 30 graus na capital. Já na quinta-feira, a situação é bem parecida. Com mínima de 16 e máxima de 30 graus em Curitiba, não chove. No interior do Paraná, a onda de calor deste início de outubro segue inabalável. E você, morador de Jacarezinho, prepare-se para a temperatura máxima da sua molhada. 41 graus amanhã. Isso na sombra. Em Londrina, o dia já amanhece. Com 21, a máxima tarde chega aos 39. Em Pato Branco, a temperatura varia. Dos 15 aos 32 graus. E Matinhos, no litoral do estado, esse município é um ponto fora da curva. Porque apesar do sol, que deve brilhar por lá o dia inteiro, a terça-feira será de temperaturas bem amenas, que vão, olha só, dos 18 aos 22 graus. E você já ouviu falar em agroglifo? São aqueles desenhos que aparecem em plantações. São geralmente associados a seres de outros planetas. Pois o fenômeno apareceu em uma lavoura de São José dos Pinhais. As imagens aéreas são impressionantes e, até o momento, inexplicáveis. Teriam seres extraterrestres criado essas formas na plantação de trigo? E se não foram os ETs, qual a explicação para o fenômeno? Tudo aconteceu na madrugada de sexta-feira, na região conhecida como Campina do Taquarau, na zona rural de São José dos Pinhais. As formações ocupam mais de dois alqueires. A população da cidade está desconfiada, porque os desenhos apareceram de repente, sem chamar a atenção. Foi surpresa, foi de repente, né? Foi de uma hora para a outra. Parece que foram feitos com o auxílio de uma régua. Alguns lembram linhas de um mapa. Mas mapa de onde? Para onde seríamos levados se resolvêssemos seguir o que foi deixado na plantação? Todo mundo ficou a pasmo, achando que fosse uma sabotagem de algum proprietário. Mas depois a gente vem suspeitando e relatando com tecnologia de drone. Tenha certeza absoluta que é um disco voador que apareceu por aqui. A propriedade é particular e o dono não quis nos atender. Ficamos sabendo por conhecidos que ele está nervoso, pois perdeu boa parte do plantio. Ele também não está gostando da repercussão que o caso tomou. Muita gente vem de longe para registrar o fenômeno. Especialistas vão analisar a plantação nessa semana. Por enquanto, o mistério continua. Eu pensei que fosse um vento, uma coisa assim, né? Mas um vento para fazer tudo esse tipo de coisa. Eu até achei estranho, né? A gente nem imagina o que pode acontecer, né? É, sinceramente, eu não sei o que é isso. Você, se tem alguma sugestão, deixe o seu comentário nas nossas redes sociais. Notícias da Massa, desta segunda-feira, fica por aqui para você. Obrigado pelo carinho, uma ótima noite e uma excelente semana. Tchau! E aí, meu povo? Minhas amigas até hoje não aprendem a falar Gever, que não é Gever. É Gever? Gever. Ah, olha aí, agora aprendi. Hoje, né? Amanhã eu já não sei. Viu só? Não é só eu, não. As amigas da Tanara também não sabem falar. Carlos e Lúcia Negri. Boa noite, Luciano. Boa noite para vocês. Que legal que vocês estão aqui. Continua com a gente. Boa noite para a Rita de Cássia Pereira Fernandes, também conosco. Para as meninas da live, o Adão Escóri mandou rosas. É, está aí. Estamos no mês dedicado à saúde da mulher. E todo mês é dedicado à mulher, né? A gente, homem, deve ser sim com as nossas companheiras, com as nossas mães. Sempre carinhoso dessa forma. Bacana. Gostei do Adão mandando flores para a mulherada aqui na nossa live. E eu quero ver se o pessoal comentou aqui sobre os ETs. Será que foram os ETs que fizeram aquilo na plantação? Mistério, mistério. Vamos ver aqui. O SBT está ficando um verdadeiro BO. Ninguém mais entende mais nada. O Luiz Carlos Nunes está falando da programação aqui do SBT, Luiz Carlos. Traz mais detalhes aqui para a gente entender o que você quis dizer aqui, né? A Aninha volta amanhã, né? Amanhã o Giovanni de Castro quer saber onde está a Aninha. É claro que os homens gostam de ver mulheres aqui na bancada. Amanhã a Ana Fernandes estará de volta. Edneia Batista com a gente também aqui. O Zezinho Brinquedo está conosco. O grande profissional, Luiz. Obrigado, Zezinho, pelo carinho. Nunca vi e nem quero ver, diz a Tanara aqui, os ETs, né? Ela nunca viu e nem quero ver. O Adão diz que não acredita em disco voador. Né, Adão? Até você ser abduzido. Eu acho que foram aqueles gafanhotos que sumiram misteriosamente, diz o Carlos aqui. Pode ser que foram os gafanhotos, né? Sumiram, entraram num buraco de minhoca, né? Ou ficaram presos aí numa tempestade, numa ventania. Foram parar ali em São José dos Pinhais. Consumiram toda aquela plantação. É a história aqui do Carlos. O Carlos supõe isso, né? Aí, olha aqui. Será que tem extraterrestres mesmo? Mistério? Rita de Castro. Você vai saber, né? Eu sou daquela. Eu sou só que a gente viveu também, mas eu também duvido. Porque a gente tem um universo gigantesco, né? Seria muito egoísmo da nossa parte acreditar que só há vida aqui no nosso pontinho, no nosso grãozinho de areia, né? Sei lá. Eu não tenho certeza de nada. Também ninguém tem, né? Boa noite a todos. Giovanni Soares está aqui conosco também. Quem também está com a gente é o Zezinho. Já falei do Zezinho, né? O pessoal comentando aqui. Alguém sabe o que aconteceu com a Ana Fernandes? Renato Ferreira. Que feio. Você não segue as redes sociais do Notícias da Massa. Porque se você seguisse as redes sociais, você saberia que a Ana Fernandes está de folga por dois dias e que ela volta amanhã, terça-feira. Então amanhã a Aninha está de volta. Então siga lá as nossas redes sociais, né? Quem também está com a gente aqui, vamos ver. Vamos ver o Jorge Augusto. Manda um abraço para mim, Lucião. Um abraço para você, Jorge Augusto, que é o nosso fanzaço aqui. Não perde nada da programação da Rede Massa e do SBT também. Um abraço para você, viu? Está aí, então. Essa música é demais. Sou fã do Zé Ramalho. Eu também sou. Zé Ramalho, grande mestre. Está aí, ó. Vamos escutar mais um trechinho, então. Edivaldo Custódio apareceu aqui na nossa live. Nara Stankiewicz também com a gente. Que legal. E é isso, gente. Bacana, né? Volta e meia, eu também surjo como extraterrestre na nave espacial aqui de paraquedas do Estúdio Notícias da Massa. Algumas pessoas estranham. Oi. Tem o disco voador na tela? Vamos ver. Cadê? Ah, é verdade. Está aqui, rapaz. Eu não tinha visto. Dá só uma olhada. Em cima da mesa pousou aqui. Mas que coisa estranha, cara. Eu vou vir mais para cá. Nossa, eu vou chegar perto. E eu também surjo de paraquedas por aqui, né? De vez em quando. Mas, claro, que a Ana Fernandes está de volta amanhã. E ela vai bater um papo com vocês aqui. Vai falar sobre o fim de semana dela. Ela que andou aprontando aí no fim de semana. Mas vocês cobrem dela para saber o que é que aconteceu com a Ana Fernandes nesse fim de semana. 7h47. Um beijo. Obrigado pelo carinho, pela força. A gente continua, né? A gente se vê aí na tela da Rede Massa. Uma excelente semana para você. Tchau. 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 Tchau.